Olá, meu nome é Kezia, bem-vindo à Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar qual a diferença e qual é a melhor forma de investir no exterior através de BDRs ou ETFs. Por meio da nossa bolsa de valores, a B3, a gente pode investir no exterior, pode investir em empresas americanas como a Disney, a Apple, a Microsoft, por meio de BDRs, que seriam as Brazilian Depository Receipts, ou seja, recibos de ações americanas. Então esses recibos eles têm praticamente os mesmos direitos das ações. A única diferença é que tem um intermediário, alguém que faz um banco, que faz esse recibo que é negociado aqui na bolsa brasileira. Com a maioria das ações, as BDRs também pagam dividendos. E uma maneira que esse banco tem para cobrar sobre esse serviço, de fazer os recibos, é através dos dividendos. Então quando a gente recebe dividendos de BDRs, o banco, emissor da BDR, ele vai ficar com 4%, mais ou menos, 4% desses dividendos. Então é assim que essa instituição paga por fazer as BDRs, através desse pagamento dos dividendos. Então quando a gente investe em BDRs, a gente vai estar pagando esse extra, esse 4% a mais sobre os dividendos. Com relação aos ETFs, que aí são fundos negociados na bolsa de valores, são fundos que investem, por exemplo, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Por exemplo, a gente tem dois fundos aqui, dois ETFs no Brasil que fazem isso, que é o IVVB11, que seria o mais famoso, e o SPXI11, que também, os dois, esses dois ETFs, eles vão seguir ETFs americanos, então seriam fundos de fundos, né? São fundos que compram cotas de outros fundos lá no exterior. Se a gente pegar o exemplo do IVVB11, ele vai comprar cotas de IVV, que é um fundo da BlackRock, no meu caso a BlackRock americana, que compra as 500 maiores ações americanas. Então a gente vai estar investindo nesse fundo indiretamente, né? Quando a gente compra o IVVB11. Uma das características dos ETFs brasileiros é que eles não pagam dividendos. O que eles fazem? Eles pegam esses dividendos que eles recebem e eles reinvestem comprando mais cotas de IVV, no caso, né? E também tem uma taxação. Lá fora, o IVV, ele vai cobrar 0,03. Então, 0,03% do patrimônio do fundo é cobrado anualmente para, justamente, pagar a equipe de administração do ETF. E quando a gente vem aqui para o Brasil, também existe uma cobrança, uma taxa de administração. No caso do IVVB11 é 0,23. Então a gente paga 0,03 lá fora e 0,23 aqui dentro sobre o patrimônio do ETF. Então, se a gente dar uma comparada, o patrimônio, essa porcentagem do patrimônio é bem maior do que a porcentagem tirada pelos dividendos, né? Já que os dividendos vão ser bem menor do que o patrimônio do fundo inteiro. Então, se a gente for comparar as BDRs e os ETFs dessa forma, as BDRs seriam bem mais econômicas no sentido de que elas tiram menos dinheiro da gente. E uma das desvantagens das BDRs até recentemente é que elas não eram tão líquidas. Ou seja, não tinha tantas pessoas comprando e vendendo as BDRs. Porém, atualmente, eu acho que isso não é um problema. Grande parte dessa falta de liquidez que a gente fala das BDRs era porque elas eram destinadas apenas a investidores qualificados. Ou seja, aquelas pessoas que tinham mais de um milhão na bolsa de valores. Atualmente, a CVM, que é a instituição que regula o mercado financeiro brasileiro, ela mudou essa regra e agora todos os investidores podem investir em BDRs. Então, não precisa ser um investidor qualificado, não precisa ter mais de um milhão em bolsa de valores para investir em BDRs. Então, por isso que eu acho que a falta de liquidez não é mais um problema. Então, juntando todas as informações que a gente viu nesse vídeo, eu acho que BDRs seria um instrumento mais eficiente para a gente investir lá fora usando a nossa bolsa de valores. E que as cobranças vão ser menores do que as dos ETFs. Se você tem alguma pergunta ainda sobre as características das BDRs, dos ETFs, comenta aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere que o Chile ia assinar o canal. E até logo! Tchau! 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 Tchau!